Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. Faltam 100 dias para os Jogos Rio 2016 e a contagem regressiva é lembrada hoje em várias cidades do mundo. Ao vivo, Paola De Horte tem as informações. Oi, Paola. Oi, Daniele. Olha, hoje à noite, edifícios e monumentos de diversas cidades do mundo serão iluminados nas cores do Brasil como parte da contagem regressiva para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Entre os monumentos que serão iluminados estão o Cristo Redentor e o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Palácio do Planalto e o Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, o Estádio Panathenaico, em Atenas, na Grécia, e o Palácio do Governo em Tóquio, que, inclusive, já está iluminado porque em Tóquio já é noite. E aqui em Brasília, hoje, o Exército faz uma formatura em preparação para a chegada da Tocha Olímpica. E hoje, também, no Rio de Janeiro, os militares fazem uma simulação para um caso de incidente químico durante as Olimpíadas. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Mais 12 atletas vão receber o Bolsa Pódio. De acordo com o Ministério do Esporte, as modalidades atendidas são esgrima, vôlei de praia, tênis e ciclismo. A Bolsa faz parte do Plano Brasil Medalhas, que vai investir mais R$ 1 bilhão em 21 modalidades olímpicas e 15 paraolímpicas, com chances de conquistar medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro. Os valores vão de R$ 5 mil a R$ 15 mil por mês. Senadores discutem nesta manhã o calendário de atividades da Comissão Especial, que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. O parecer do senador Antônio Anastasia sobre a abertura de um processo contra a presidenta Dilma no Senado vai ser apresentado na quarta-feira da semana que vem, quatro dias antes do previsto pelo presidente Raimundo Lira. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta, vai se manifestar na comissão na sexta-feira e também depois da apresentação do relatório na quinta-feira da semana que vem. O senador José Pimentel, líder do governo no Congresso, disse que parlamentares da base aliada querem mostrar que a presidenta não cometeu crime de responsabilidade. Vamos cuidar dessa matéria aqui no Senado para que possamos fazer um forte debate sobre o mérito, sobre o seu conteúdo, do seu objeto, que são dois itens, para que a sociedade e o Congresso Nacional possam ter clareza do que ali está acontecendo. Eu sou daqueles que entendam que não tem crime nessa matéria. O relatório do senador Antônio Anastasia deve ser votado na comissão na sexta-feira da semana que vem e então encaminhado ao plenário, que vai decidir se aceita ou não abrir processo contra a presidenta. De Brasília, Ricardo Canandina. Os autores do pedido de impedimento, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, vão falar amanhã na comissão. Além do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também vão falar na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. Os trabalhos seguem na semana que vem, quando os senadores vão ouvir outras pessoas a favor e contra o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A Secretaria de Portos da Presidência da República autorizou a Companhia Siderúrgica Nacional a investir R$ 2,5 bilhões no Terminal de Granéis Minerais, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. R$ 1 bilhão será destinado para novos investimentos e o restante da verba será para manter as condições operacionais do terminal. Com os novos recursos, Itaguaí terá sua capacidade de movimentação de carga dobrada, passando de 30 milhões para 60 milhões de toneladas por ano, até dezembro de 2017. A empresa deve fazer investimentos nas áreas de armazenagem, atracação, dragagem, movimentação de carga e acessos ferroviários. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.